Olha, o que que eu vou, é, Fábio Felipe, Felipe, é, Felipe respondeu, olha senhor, nós temos 200 dinheiro de pão, e o que nós temos não servirão para que a gente possa abastecer a todos eles, e um dos seus discípulos André, irmão de Simão Pedro, diz, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cebadas e dois peixinhos, mas o que que é isso para tanto? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, homens em número de quase cinco mil, E Jesus tomou os pães, e a dedo dado graças, repartiu, e os discípulos, pelo que estavam assentados, igualmente também, dos peixes, quanto eles queriam, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, da que nada se perca, Recolheram-nos, pois, e encheram, doze alcofas de pedaços dos cinco pães de cebadas, e sobejaram ao que havia comido, Vendo, pois, aqueles homens do milagre que Jesus tinha feito, disseram, diziam, esse é verdadeiramente o profundo. Maravilhoso, então esse é o mar morto, ele é morto, por causa que ele é muito salgado, mas ele dá muita vida, que nem magnésio, que nem gron, cloro, muitos potássio, todos esses minerais que a gente precisa, e olha só os cabelos de vocês, vocês, ah, vai ficar duro! Olha só que coisa linda, pessoal! Ah, muito linda! Não, ah, linda não, mas ele tem uma coisa que eu vou fazer. Alguma coisa nossa, de sempre, me levo. Olha só, aquelas beiradinhas lá, para dentro de sal. A linda está cheia, não? Estou pepada! O rapaz que você acha? Ele é enorme! Chegando-se a ele, tentador, disse-se, quem chegou até Jesus? O tentador, que é aquele que fica nos atentando, está bem. Chegando-se a ele, tentador, disse-se, se tu é filho de Deus, manda que esta pedra se torne um pão. E ele, porém, respondeu, disse, está escrito, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Amém. Sete. Não compre? Uma vez de testemunhar. Que nem a sede. Sabe a palavra de Deus. Então, disse o diabo, levou a cidade santa e colocou sobre ele o penáculo do tempo. E disse, se tu é filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Não acreditam, sim, muito, assim, no Messias, porque eles acham que o Messias ainda vai vir. E eles não gostavam nem de falar lá. E tem mais de 30 anos que eu estou nessa casa. Eu cheguei lá com 19 anos. Hoje eu estou com 55 anos. E eu, ali dentro dessa casa, vou dar um exemplo. Sabe a serva de Namã? Quando Namã foi para uma batalha. Que ele conheceu a menina, levou para dentro da casa dela. Aquela menina foi usada por Deus. Para chegar lá dentro da casa de Namã e falar para ele que tinha um profeta no lugar que curava. Que podia curar a lepra dele. Às vezes o Senhor bota o nós no lugar, não é por causa do salário que você vai ganhar. Sabe? Não é por causa do trabalho é maravilhoso. Ele põe você lá dentro para ganhar almas para Jesus. E chega lá, sai e fala, senão eu não vou falar não, porque senão eu vou perder o emprego. Eu não posso falar do Senhor aqui. Eu já trabalhei num lugar que quando eu fui falar de Jesus para a mulher, o filho dela me mandou embora. Me mandou embora, não quis saber de mim lá mais. Mas na semana seguinte, botar a porta de emprego e abrir para mim. Então, nós que somos servos do Senhor, o Senhor nos chamou para salvar. O Senhor nos chamou para ficar dentro da igreja de braços abertos. Porque nós estamos no tempo de sair por aí. O Senhor nos chamou para ficar dentro da igreja de braços abertos.